Oi pessoal, mais um gado aí para vender, uma rinnovia aí, tem duas rinnovias paridas e tem esse buê aí para reprodutor pessoal, se tiver interessada, tem um buê aí para reprodutor ele está pedindo a R$ 3.700 a pedida aí, mas tem um preço para negociar né e se você quiser entrar na balança aí vende também pessoal, vende a R$ 200 de R$ 65 na rouba na balança né a roubação né, ele vai dar uma mexidinha para a gente ver aí, e eu vou deixar o contato dele aí pessoal 96496835, com o WhatsApp aí vende, pode entrar com o WhatsApp, 96496835, se tiver interessado aí ó então tem vende na balança, como vende, também né, ele está pedindo a R$ 3.700 a pedida, mas tem um preço para negociar tudo firme, tem só um reprodutor no meio, reprodutor isso aí ó, tem só esse reprodutor aí no meio, tudo firme aí ó deixa eu mexer para a gente ver melhor né, aí eu vou deixar o contato novamente aí não vi a gorda aí ó, então a gente não vi a gorda, paredinha só tem duas só, paredinha tem só essa paredinha aí ó, e tem outra, eu vou mostrar para vocês, vocês podem ver aí ó contato tem WhatsApp, já aí, vocês podem entrar aí, é o 96496835, entre aí contato e negociar, então tem vende na balança, a R$ 265 na balança se você quiser um para não tá, uma ele vende também, se você quiser comprar não tá, ele vende tá pedindo a R$ 3.700 a pedida, não tá, para você negociar, deixa eu entrar para mostrar para vocês aqui melhor o gado aí, só tem duas paredinhas pessoal, tem duas, vende aí tá ali ó, só tem duas paredinhas É daqui Entendi os paredinhos É outro bezerro Tá aí no meio Deixa eu pegar por aí pra vocês verem melhor O resto ainda não via Deixa eu pegar aí pra vocês verem melhor O resto ainda não via Entendi os paredinhos no meio O bezerro tá aí Essa é uma itapagadinha Essa é uma itapagadinha Pronto, aí vocês podem entrar em contato Para ir para negociar pessoal Vou encerrar aí A gente vai ter essa liga para negociar Ele tá pedindo a R$3,60 Mas tem o preço de vender É a pedida pessoal Também vende na roubação Para ir na roubação e vende A renovia aí E tem um bui para reprodutor E vende para folga também um bui para reprodutor Esse bui aí É isso aí pessoal Encerrar aí Agradecer a todos vocês aí Até a próxima aí É tudo no via pessoal Tudo no via fêmea Fora essas duas pintadas Fora essas duas pintadas de preta A R$2,800 Ele tá pedindo aí A R$2,800 A R$2,800 Só duas Não vai pessoal Duas pretas E tem aqui Só duas pretas E tem aqui Tem umas cinza aí Não, mas eu vou pegar o sol O sol é mais ruim Isso é essa Isso é essa veste aqui Vamos pegar o sol aí Tudo no via Tudo no via Tá de preto Tá não para vocês ver Estão lá no meio É as duas ali De preto Passou ali É as duas ali no vai Só essas duas e no vai Essas duas e no vai não Essas duas pintadas 20 no via Se tiver interessado aí Pessoal O contato é o mesmo Contato é o mesmo aí É o 95496835 Se você tiver interessado É só você ligar para negociar aí 20 no via No preço A R$2,800 R$2,800 A pedida Tem um preço para negociar Só é as duas e no vai É as duas pintadas ali Tem duas pintadas da erra Não vai não 20 no via Pronto Aí se você tiver Então é só você ligar Pessoal Para negociar aí Veja aí É boa aí Tudo no via Para você fazer reprodução É só você ligar Para negociar Aí você Para diretamente Da fazenda E o preço é melhor Lembrando É a pedida Ele está pedindo É a pedida Tudo no via Boa aí Graudando Já Em planta aí De Muita está em ponto De Engravidar Onde está até o mesmo Aí atrizar Vocês podem ligar Para o Jair aí Valeu pessoal Encerrar aí Agradecer a todos vocês Aí Um prazo Vai mais no via Até a próxima Se Deus quiser Deixa um forte abraço A cada um de vocês Até a próxima Até a próxima E até o seguinte Até o seguinte Até o seguinte Tchau Tchau Tchau